Rainha, onde você vai? Volta aqui! Posso que nem sabia para onde você estava indo. Fica aqui comigo, me ajuda a alimentar os animais. Sabe, eu estava pensando como o mundo é tão grande e tão bonito. Tem tanta coisa que a gente não conhece. Às vezes me dá curiosidade de sair por aí caminhando por essas terras. Mas é muito perigoso. Como será que nossas irmãs estão? Eu nem lembro delas direito, você lembra? Ah. Bom, a única coisa que eu lembro é a tristeza da mãe quando elas partiram. Por que você está com essa cara? Ai, como você é? Parece que você não liga para a família. Não. Não. Ô, Caim, volta aqui! Você não vai me ajudar com os animais? Nossa vida já é tão dura e você fica aí dificultando as coisas. Olha para esse lugar. Ele é tão bonito. Para que tanta raiva? Veja como nós somos bons aventurados. Nós temos o amanhecer e o anoitecer todos os dias. Por incrível que pareça, nunca nos faltou comida. Nem tempo para descansar e até aproveitar o dia. Olha para esses animais. Eles são perfeitos. Sem contar a mãe, o pai, você. Ai, se bem que você nem conta para muita coisa. Eu tenho tudo o que eu preciso. E você também, mal agradecido. Eles amam a gente. Eu não sei por que você tem que ser desagradável a maior parte do tempo. Para que você é duro com tudo isso? Caim. Caim, volta aqui! Deus. Bem que o senhor pediu ajudar essa criatura a tentar um pouquinho que seja ser feliz. Ai, misericórdia. Não, 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 não Obrigado.